O Paysandu Sport Club, com o atacante Juan Ribeiro à frente, tem um objetivo claro, garantir a liderança isolada no campeonato paraense em seu próximo jogo contra o Castanhal. Este confronto, marcado para o próximo domingo dia 3, é crucial para o Papão, pois uma vitória garantiria a tranquilidade para decidir o futuro da equipe em casa, diante do oitavo colocado na tabela. Sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, o elenco bicolor tem se preparado intensamente para este desafio. Espera-se que o treinador faça alguns experimentos na formação titular, ou que possa abrir mais uma oportunidade para Juan Ribeiro, que já teve duas chances de mostrar seu valor nos últimos jogos contra o Canaã pelo Parazão, e o Giparaná pela Copa do Brasil. Juan Ribeiro, que chegou ao Paysandu trazendo consigo o título de artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado pelo Palmeiras, está mais do que pronto para essa nova chance. Vai ser um jogo muito importante, um jogo importante para a equipe, para o grupo, para a gente poder dar sequência nas competições. É importante vencer, é importante buscar os três pontos e alcançar o primeiro lugar da competição para poder dar a nós vantagens no mata-mata. Ele está determinado a continuar trabalhando duro e ser uma opção útil para o técnico. Apesar do calendário apertado e das sequências de jogos fora de casa, Juan se mostra animado e confiante na logística oferecida pelo Paysandu, acreditando que o time chegará bem preparado para os próximos desafios. Sim, o calendário é bastante cheio, jogo atrás de jogo, teve uma sequência de jogos fora agora, muita viagem, um grupo um pouco cansado por conta das viagens, mas acredito que o Paysandu oferece a melhor logística possível, então acredito que a gente vai chegar bem para os jogos e para desempenhar o máximo melhor possível e buscar as vitórias e a classificação. Para o jogo contra o Castanhal, conhecido como Japim da Estrada, Juan espera que o Paysandu mude sua postura e finalize com maior eficiência, garantindo uma liderança isolada do Parazão diante de sua torcida. Sim, foi um jogo bastante competitivo, a gente criou algumas oportunidades, mas infelizmente não concluímos em gols e taticamente a gente foi bem, manteve o adversário longe do gol e graças a Deus veio a classificação e para a próxima fase vamos continuar trabalhando para que possam sair os gols e a vitória. A gente treina, venho treinando bastante com o grupo, acredito que estou pronto, conheço bastante o grupo já, estou bem entrosado ali e ao decorrer do jogo que eu for entrar, eu acredito que posso fazer um bom jogo ali e ajudar os companheiros a sair com a vitória. Minha expectativa é muito grande, porque nunca joguei, não cheguei a jogar ainda com apoio total da torcida, então estou com bastante expectativa para poder jogar esse jogo, contar com o apoio da torcida, que vai ser muito importante para a gente também, tentar desempenhar o melhor futebol para poder ajudar o grupo a sair vitorioso. Conclui o centroavante, expressando seu desejo de demonstrar seu melhor futebol e ajudar o grupo a sair vitorioso. Com determinação de Juan Ribeiro e o foco do elenco bicolor, o Paysandu está pronto para enfrentar o Castanhal e buscar uma liderança isolada no Parazão. A torcida espera ansiosamente por uma atuação memorável que coroe a boa fase do time no campeonato. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se você gostou das informações e quer apoiar o Paysandu, compartilhe este conteúdo com outros torcedores e amigos. E não esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela para mais novidades exclusivas. Até lá! Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do Papão da Curuzu Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do Papão da Curuzu